Eu sou Disa Gonzaga, presidente da Fundação Tiago Gonzaga, que desenvolve o programa Vida Urgente. A Fundação Tiago Gonzaga não nasceu numa prancheta de marketing, numa agência de publicidade. Nasceu na madrugada de 20 de maio, quando eu recolhi meu filho no asfalto. Era o que eu dizia, Vida Urgente. Eu não me conformava com meu filho, com 18 anos, que eu fui levar numa festa, não voltou pra casa. E a partir daquele dia, eu comecei a pensar o que hoje é a Fundação, pra evitar que outros pais, que outras pessoas passassem por essa dor e que outros jovens, cheios de vida, perdessem a vida quando mais querem viver. Meu filho embarcou numa carona sem volta. E desse dia em diante, nós iniciamos essa caminhada com a Fundação Tiago Gonzaga, que hoje já está em todos os estados brasileiros, fazendo um trabalho de prevenção pra que não tenha mais Tiagos, Fernandas, Paulos, Pedro, Rodrigos, pra que tenhamos menos violência, um trânsito mais humano e mais seguro. A Fundação Tiago Gonzaga tem trabalhado permanentemente com a conscientização, com a mudança de comportamento. Nós acreditamos que a questão do trânsito, mais do que uma questão de secretarias de transporte, de polícia rodoviária, é uma questão de educação, de mudança de comportamento. Então nós temos projetos permanentes, desde a educação infantil até a universidade, pra mudar essa cultura, essa cultura que mata, que diz que pra ser feliz tem que correr, tem que misturar bebida e direção. Então, esse trabalho nós fazemos permanentemente. Junto a isso, nós trabalhamos com políticas públicas, mudanças de leis, inclusive. A lei seca no Brasil, que nós chamamos lei da vida, porque nos primeiros 30 dias da implantação dessa lei, reduziu em 40% as internações nos principais prontos-socorros e prontos-atendimentos do país. Então é uma lei que salva vidas. Nós tivemos uma atuação importante pra que essa lei fosse aprovada. No nosso estado, no Rio Grande do Sul, nós temos uma lei que proíbe o consumo de bebida nos postos de gasolina e lojas de conveniência. É uma lei que saiu da fundação, encaminhamos através dos vereadores, do parlamento, e conseguimos a aprovação. Então nós trabalhamos também com a mudança de legislação, com o judiciário, pra que haja essa cultura também na lei. Não adianta só termos vontade se não tiver a lei pra dar o respaldo pra que essa violência diminua. O Brasil, infelizmente, é um dos campeões no mundo em número de acidentes. Nós estamos junto com a China, com a Índia, com os Estados Unidos e com a Rússia, ponteando os países que mais matam no trânsito. Então esse campeonato, com certeza, os brasileiros não querem continuar sendo campeões. Então nós estamos trabalhando exaustivamente, incansavelmente, junto aos governos do nosso país, sendo inclusive, fazendo parte de um conselho governamental, com sugerências, com sugestões, pra que o nosso país saia dessa, dessa vergonhoso, né, terceiro lugar no ranking da morte do mundo. Nós acreditamos que pra diminuir esses números trágicos que colocam o nosso país entre os campeões no mundo e mortes no trânsito, nós precisamos de três E's. Nós precisamos de três E's. A engenharia, né, melhorar o sistema viário brasileiro, as estradas, né, a engenharia, então, tem que entrar firme, não é possível, temos estradas da morte, curva do inferno, isso não pode existir. Temos o outro E, que é a educação. E é nesta linha que a Fundação Tiago Gonzaga trabalha. Mas outro E importante é o esforço legal, a legislação. E aí não adianta só ter a lei. A lei fria lá no Código de Trânsito não muda comportamento. Temos que ter uma fiscalização eficiente e uma punição exemplar, porque senão a impunidade também gera essa violência. A certeza de que não vai ser pego, né, também não respeita a lei daí, porque não sabe que não vai ser pego. Então, os três E's juntos são a receita pra que nós consigamos, num futuro próximo, tirar o nosso país e, quem sabe, o trânsito, né, não seja mais tão violento no mundo. A questão da mobilidade hoje passa por novos modais, né, não só o transporte individual, mas um transporte público de qualidade que nós não temos ainda no Brasil. Temos algumas exceções, mas não como um todo. Então, um transporte público de qualidade, a questão da bicicleta com ciclovias, com locais seguros, com a educação das pessoas para utilizar este meio de transporte, que é tão frágil, né, afinal, tu tá exposto ali na bicicleta. O problema do Brasil também tem a motocicleta, que hoje o cavalo, é o cavalo de aço, é a motocicleta no campo, na área rural, né, a motocicleta tem matado muita gente. Então, são vários problemas, mas nós temos certeza que com os três E's, engenharia, esforço legal e educação, nós conseguimos diminuir essa tragédia. Então, vamos lá.